Vai no galo, cruzamento, cara do gol, Rubens, cabeçada! Atlético! Lá dentro! Gol! Do salva-vidas do Filipão! Rubens, Rubens! Mulher que joga pra caralho! Rubens, Rubens! Mulher que joga pra caralho! A falta na ponta esquerda cobrada pelo Igor Gomes! Cortou o cabelo na testa de Rubens! Na testa de Rubens e lá dentro da rede! O salva-vidas do Filipão coloca a bola lá dentro da rede e o galo faz uma zero! Sacando o cruzamento, cara do gol! É o Cadu! Atlético! Lá dentro é gol da base! É gol do galo! É gol! É gol pra ficar na história do garoto! Cadu! Cadu! Um cruzamento perfeito na testa dele! Desiou o oportunista! Bateu na trave e foi deslizando na rede, véu de noiva! Cadu! Primeiro gol dele como profissional, Cadu! Cadu! Gol da base de novo! Cadu, cruzamento! Cadu, gol! Gol! Atlético! Lá dentro! Gol do capitão Batalha! Ele começa a jogada! Serve a Cadu! Vai na linha de fundo! Cruza com o gente para o capitão Batalha! Gol do galo! Lá dentro!